A cada ano que passa, a cada vídeo que eu assisto de vocês aqui, é um desenvolvimento incrível para mim, para a nossa empresa, tanto que esse ano eu trouxe parte da minha equipe gestora para estar aqui participando e desenvolvendo cada vez mais. São 25 anos de entrega e desenvolvimento. Eu espero que a gente tenha muitos anos pela frente com toda a entrega de vocês e com toda a participação que vocês fazem, transformando a vida de pessoas. Alfredo, esse recado é especialmente para você. Você transformou a minha história, transformou a história da minha empresa, da minha clínica e eu espero ver você aqui muito mais vezes, além desse ano, por repetidas histórias aí, que a gente possa estar juntos. Isso é Corpo RH.